Filhos, Motosprinting, nossa casa, review capacete Suomi. Você já me viu, quem é uma companhia no Instagram, eu usando, estava testando, avalhando, simplesmente Animals, top of mind. A Motosprinting, eu acredito que seja a primeira loja no Brasil a receber a marca. Você está vendo a linha aí, tem o Stellar, tem o Speedstar, SR Sport, que é esse aqui que está na minha mão. Eu vou fazer review depois deles, um a um, certo? Mas vai vir mais grafismo ainda. Eu vou começar com o top, que foi o que eu usei. Então, eu espero que você goste, você que me cobrou no direct aí também. Aliás, eu vou deixar também o Instagram da Motosprint, porque às vezes eu não consigo responder mais os directs. Você pode, directs, os directs, você pode mandar aqui no Instagram da Motosprint, no telefone, enfim. Senhores, vamos lá. Suomi, para quem não conhece Suomi, é uma marca também que vem de longa data. O embaixador dela é o Max Biagi, não sei se você conhece, mas quem acompanha a Ronda GP há muito tempo atrás, na época que tinha as brigas boas com Rossi e Max Biagi, Sete de Bernal, lembrou? Então, ele foi, ele é o embaixador. Hoje você tem o André do Vizioso usando, você tem o Banhai, agora passou a me também. Bem, inclusive esse modelo aqui, o do Vizioso, usou até agosto de 2018. Vou colocar uma foto aí, que é a mesma pintura. Essa aqui eu peguei a pintura preta com vermelho, mas a pintura é essa aqui. Para até reparar que o do Vizioso gosta de deixar um cavalo de uma cor de um lado e o cavalo do outro, de outra cor. Certo? Então, uma cor de um lado e uma cor do outro. Putz, nunca tinha reparado, Eva. É, então, agora você está sabendo que ele gosta desse tipo de grafismo aqui. Senhores, esse capacete aqui é o capacete top da marca, tá? Ele tem composto, carbono, Kevlar e fibra de vidro. É um capacete que já tem a viseira com tratamento anti-embaçante. Falando na viseira, ela tem uma trava aqui embaixo, tá? Excelente campo de visão. Ela é uma viseira que quando trava, veda muito bem a acústica, só que ela é uma viseira que é um pouco mais difícil de trocar, tá? Então, eu vou te demonstrar como você vai trocar, porque você vai ter que trabalhar direitinho aqui esses fechos e você não pode trocar os lados. Direita, direita, esquerda, esquerda. Você vai soltar a trava aqui, subir toda a viseira, tá? E aí tem essa pecinha aqui, ó, que ela tem que virar para você tirar a viseira. Então, você vai abrir essa lingueta aqui e vai... Esses dentinhos que estão aqui, ó, e vão jogar ali para cá, certo? Então, o que você vai fazer? Vai fazer isso aqui, ó, virar a pecinha, ó. Virou, tirou, a viseira sai. Encaixa ela aqui de novo, sempre aberta. Vê aqui, ó, esses dois dentinhos aqui, nos dois dentinhos abertos aqui, certo? Encaixou. Fechou. Já era. Agora que você já aprendeu a trocar, essa viseira, outro detalhe que você precisa saber é que quando você for limpar, o que que acontece? O pinlock dela, o antibastante, já vem na própria viseira. Se você colocar o dedo, você vai ver que ela até gruda um pouquinho, tá? Esse é o tratamento. Então, para limpar o interno, do mesmo jeito que eu ensinei naquele vídeo lá, vou deixar aqui embaixo o link do vídeo, para você ver como limpa a viseira. Nessa aqui, você vai ter que usar microfibra. Por quê? Porque esse produto, se você tiver qualquer pelinho no pano, ela vai grudar aqui, e aí fica aquele espelho que você vai ter que lavar de novo. Então, a microfibra não tem pelo, você consegue limpar legal, a partir de dentro, na verdade, secar, né? Que a limpeza é do mesmo jeito que eu expliquei no vídeo. E você seca com um pano de microfibra, para não ficar os pelinhos nessa camada aqui, como se fosse uma colinha do anti-imbaçante, tá? Bom, entrada de ar inferior, entrada de ar superior, fácil o manuseio, você consegue acionar com a luva, e aí você já tem um trabalho aqui de saída, em cima do casco, e um spoiler, trabalhado também no casco já, esse capacete é testado no túnel de vento, é um capacete réplica do Dovisioso, é o mesmo modelo que ele usa, o que diferencia é que o forro interno não está escrito Dovi, e só, o mesmo capacete, tá? Esse capacete aqui é do MotoGP, então eu não preciso te falar da segurança dele, né? Você não tenha dúvida que um piloto que está usando o MotoGP, não vai colocar a cabeça dele em um capacete que ele não confia. Então, você pode ficar tranquilo. Inclusive, essa parte aqui, ó, eu peguei chuva com ele na última etapa, essa parte, esse acabamento, quando escorre água aqui, ó, não cai dentro do macacão, então não desce aquele pingo gelado na espinha, ele para aqui e sai pela lateral, então não fica infiltrando água aqui por trás, tá? É muito bem pensado e excelente. Então, o capacete top, ele tem um formato mais arredondado, mas ao mesmo tempo não é aquele casco grande, então fica bonito. Ele também tem um formato de gota. É que eu subi muito o braço, aí ele subiu da tela. Agora ficou na altura. A gota, como eu falei no review de um outro capacete, é o formato mais aerodinâmico que existe, tá? Então, ele também tem esse formato, certo? A viseira tem alguns estágios, são três estágios, conforme a própria trava na hora de abrir e fechar a viseira, tá? O forro interno, como você pode ver aí nas imagens, removível, ele é antibacteriano, antialérgico e o tesão desse forro aqui que eu gostei, quando eu usei, que foi o que me chamou a atenção, é o seguinte, geralmente quando você sua no capacete, o capacete vai ficando meio samba-lelê, sabe? Mesmo usando justa, ele vai escorregando mais. Esse aqui, pelo contrário, ele trava, então ele ficava firme na minha cabeça. Conforme eu suava mais, mais ele travava, eu gostei muito. Fecho duplo D, que é o fecho mais seguro que existe, certo? O grafismo, não preciso falar nada, você tem o grafismo do Max Biagi, enfim, é o capacete que eu gostei muito, nota 10, levíssimo e, cara, espero que vocês curtam o modelo e se você estava na dúvida, pode ir de olho fechado, que veio para brigar firme, tá? Tá na ponta da ponta também, então agora você tem mais uma opção dos tops aí, para você colocar a sua cabeça. Beleza, senhores? Eu espero que vocês tenham gostado e aguardo o próximo review que eu venho com outro modelo. Eu não sei se vai ser o Speedstar ou se vai ser o Estelar. É nozes, motosprint, a sua casa. mas eu venho com o que eu vou guardar. E aí com a sua cabeça. E aí com a sua cabeça.